Oi gente, olha eu aqui com mais um VEDA pra você E a dica de hoje, gente, a confusão de hoje é no casamento Daiane, como assim confusão no casamento? Como que a gente fala casamento em inglês? Ah, Daiane, isso é moleza, casamento é wedding Sua avó ia falar, claro que não, casamento em inglês é marriage E aí, qual que é o certo? Ou, será que nenhum dos dois é o certo? É o seguinte, gente, quando a gente vai falar de casamento em inglês A gente pode usar tanto wedding quanto marriage O que vai diferenciar é o uso, né? A situação do uso, é o contexto Então, assim, se você quer se referir ao dia do casamento Se você quer se referir, deixa eu ver o que, ao bolo de casamento Ali, a cerimônia de casamento Você vai usar o wedding Então, por exemplo, wedding day, né? Que é o dia do casamento Ou então, wedding cake Que é o bolo do casamento Tudo que diz respeito ali ao ambiente, né? Da festa de casamento Da cerimônia de casamento Ok? E aí, Daiane? Mas e o marriage? Marriage você vai usar com relação à instituição do casamento Então, por exemplo, você quer falar Que... Sobre certidão de casamento, né? Você vai falar marriage certificate Que é a certidão do casamento Tudo que tem a ver com a instituição do casamento Com o fato de você estar casado Aí sim é married, tá? Então, a gente não vai confundir mais E isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas Que estão aprendendo inglês falando e confundido E a gente já sabe que Wedding se refere à festa Ao dia do casamento E o marriage se refere à instituição do casamento Ok? Espero que tenham gostado E se você gostou desse vídeo Por favor, não pegue Por favor, por favor Thumbs up E se inscreva no meu canal Tchau! Meu casamento